O que é o Brasil? Nunca coisa é puta mais Agora é só no seu momento A gente quer gritar, a gente quer pular A gente quer fazer festa até o sol levantar O que é o Brasil? Deixa a loucura chegar Até o seu coração quebrar Bater o meu violão Nunca coisa é puta mais Agora é só no seu momento A gente quer gritar, a gente quer pular A gente quer fazer festa até o sol levantar O que é o Brasil? 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 A gente quer gritar, a gente quer pular A gente quer fazer festa até o sol levantar O que é o Brasil? 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 O Brasil?